No ar, 1 minuto com Deus Olá, ouvintes! Eu tenho uma pergunta pra você. Se o passado não volta, então por que você passa tanto tempo pensando nele? Já percebeu quanto tempo passamos pensando nos erros e acertos do passado? E o pior, tem muita gente que está com a vida travada hoje por causa dos medos que rondam o seu coração. Você tem medo de tentar um novo relacionamento porque no passado você sofreu? É aquela pessoa que tem medo de tentar um novo emprego porque tem péssimas lembranças do último? Há quem não queira falar em público porque da última vez se enrolou todo no texto que era pra ler. Enfim, são muitas pessoas que o passado é como um fantasma que sempre vive assombrando elas. Eu tenho uma notícia muito boa pra você. Certa vez, os discípulos pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas no dia seguinte, Jesus mandou eles lançarem as redes no mesmo lugar e eles encheram o barco de peixes. Quando você obedece a palavra de Deus, sabe o que acontece? No mesmo lugar que você foi envergonhado, Deus vai te honrar. No mesmo lugar que você foi humilhado, Deus vai te exaltar. Creia na palavra, o Senhor é contigo. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melke.